Simplesmente o Carpini caiu na maldição do programa do Caio Ribeiro. O Deverson foi no programa do Caio Ribeiro no ano passado. O Cuiabá estava bem demais, rapaziada. E o Deverson explicou como que eram as táticas do time. Depois disso, o time do Cuiabá desceu demais e só perdeu no Campeonato Brasileiro. Agora aconteceu a mesma coisa com o Carpini. O São Paulo estava voando no Campeonato Paulista, mas depois que ele explicou mais ou menos como que era a tática do time do São Paulo no programa do Caio Ribeiro, o São Paulo perdeu praticamente todas. Perdeu para a Ponte Preta, perdeu para o Santos 1x0. Empatou com o Bragantino agora, com um expulso para cada lado. E aí, rapaziada, o que vocês acham dessa maldição do programa do Caio Ribeiro? Vale lembrar que o Jean Lucas também explicou como que era a tática do Santos. O Santos estava bem e depois foi ladeir abaixo e caiu para a Série B.